Agora vai ter que ajudar o Ciclo. Fala galera, aqui é o canal das bosses, estamos aqui no vídeo de esconde-esconde e estou com uns amigos aqui como o Cipo. Ok, foi o São Sushinho e o Vitor que é o novo participante dos vídeos. Meu Deus do céu, então vamos fazer o seguinte, vamos sortear quem vai ser o procurador. Bom, fui eu, então eu vou virar carnívoro, vocês viram tudo de mim e se escondem, tá bom? Ok galera, fui eu, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ficar aqui no carrinho da folha e o carrinho da folha vai dar toda a volta e vou começar a procurar vocês. Então, bora lá, vai se escondendo que agora vai começar. Vocês tem 5 minutos para ficar escondidos. Então, eu tenho que ficar olhando para baixo para não ver nada de vocês. E aí, galerinha? Eu vou fazer quando esse carrinho dá a volta. Ok gente, eu estou, está quase acabando aqui, eu estou olhando para baixo. Tá, deu volta. Então, tá. O tempo vai começar em 3, 2, agora vai. Vocês tem 5 minutos para ficar aí. Uma hora, galerinha. eu apanentei Vi passa. eu não vi ela, mas eu corro e rever. eu vou te salvar Vi Russia. eu vou te salvar 밖에 eu vou te salvar Vi Yeah, vem, eu já segui gente aqui não tem gente aqui. eu to aim de salvar Vi Russia Sayaarta você tem que se esconder sim aqui pode não vai acontecer Que louco falando Todo risado aí, gente Ok, gente Podemos já voltar aqui, mas o tempo Vai continuar, bora lá Eu vou Vamos lá mesmo, onde você tá Falta 3 minutos e 50 segundos Então tá de boa Vamos usar aqui o boost Pra se esconder é difícil, hein É maior que isso É muito difícil se esconder, velho Eu sinto a pressão de vocês Cadê eu? Eu tô com certeza Galerinha É proibido se esconder É proibido se esconder Na base do zumbi Quem se esconder na base do zumbi Tem que se transformar em agora carnívora É proibido se esconder na base do zumbi Vai no... No... Sabe no... No bagulho lá de... De... Sabe aquele bagulho de... De passeio no parque eufórico? Então vai e ativa ele Vai e ativa ele Ah não, velho, já sei o que eu tô pensando Bora, bora lá, bora, bora, bora 3 minutos e meio Ah, chega um recípro Ai, tem recípro Vitor morreu Agora falta o riel Que eu já vi o riel Eu também sou de riel, tá, velho Eu também sou de riel, tá? Já era Por causa do zumbi A gente... A gente... Vocês perderam Então bora pra próxima partida Vamos sortear quem vai ser Ixi Foi você, zumbi Então bora lá Bora lá, galerinha Vamos se esconder do zumbi Tá Você é um desgraçado, zumbi Sabia, sabia, sabia Tá, galera Direitos ao toraço resolvido Então bora lá se esconder Cico está no carrinho da folha nesse momento E... E agora o timer vai começar Eu já sou afimoso Tá Tô me escondendo ainda Mas não tem problema Se ele me achar Os... Deve ter escondido juntos Se vocês morrerem Só pra te falar Vocês não tem que ajudar o cico E o riel vai ter que virar carnívora Vai ter que ajudar o cico Eu aposto que tem uma... Que isso, zumbi Cê só tem 4 meninos de zumbi Pra conseguir Conseguir não vencer Vira carnívora, riel Vira carnívora Vira carnívora aí Esse pão O pão Eu sou o município daqui E ele não me acha Dá uma visão, velho Três minutos e trinta e cinco O Victor está tentando se esconder O Victor está tentando se esconder Só que... O Victor vai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Victor Vai morrer Victor Sinto muito Mas você vai morrer Vai, vai, Victor Victor Você não pode atacar Você não pode atacar, Victor Victor É contra as regras, Victor Você pode usar com você Pra sobreviver Não pra atacar Se eles começarem Você pode usar com você Pra se esconder, Victor Não pra atacar as plantas Se eles me acharem Eu vou só me esconder Dois minutos e vinte segundos Segura aí, galerinha Mas o Victor está muito tenso Nesse momento Será que ele vai sobreviver? Só tem que saber E os aninhos podem ajudar os outros Eita, o Ian saiu Não tem problema Vamos lá, Victor Victor, Victor, Victor Você vai morrer, Victor Vai, Victor Um minuto e trinta e cinco De correria Você consegue, Victor Essa perseguição Ela está extrema Esteban Um minuto Será que o Victor vai sobreviver? Sim, pode usar Pode usar o banho sujo agora Num minuto você tem que usar Você tem que usar todas as suas nobilidades possíveis Pra me matar o Victor Oi Mas essa granada gravitacional é roubada, velho Pegue-me o tempo Nela Cinco segundos Quatro segundos Três segundos Um segundo E perdeu O cipo O cipo Sempre aqui, galerinha O último cipo O cipo Com o cipo Com o cipo Com o vitor Agora vamos Ô, gente Para, pelo amor de Deus Então, bora lá Vamos começar Ô, seu desgraçado Então, vamos lá, galerinha Se escondendo Do vitor O vitor Ele vai começar E se o cipo Continuar Essas brincadeiras Aí É só expulsar o cipo Tá ligado, galerinha Se o cipo Matar três vezes Duas vezes Se o cipo Matar duas vezes O vitor O cipo Já é clicado Do jogo Mas é Esperar o carrinho Sair do negócio É, voltar tudo Aham O protéon tem que É que o maior Parque do Faro Que é gigantesco Esse mapa Você me fala Quando que você Quando que você Terminou, tá? Ok, ele só falou Que uma coisa Engraçada Uma piada Tá, ô, vitor O cipo falou Só uma piada Será que uma piada Em muito De mau contexto Uma piada Muito tóxica Até Você vai esconder No lugar Onde eu tava Eu quero ver Bora lá Bora lá Aí, chega no lugar Bom, até Razoável Pra se esconder Você pensou Na mesma coisa Do que eu Já começou Epa, tem alguém Tem alguém Eu vi Eu vi algum Gosto caindo aqui Espera aí Epa Eu vi algum Gosto caindo Ah 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 não É melhor a gente Se a gente Ver ele A gente tem que Sair correndo Tá, ô, cipo A gente A gente Só tem A gente Só tem Então A gente Só tem Pelo menos Uns 4 minutos Tão 4 minutos De ficar Escondidinho Não, velho Ah, não Esse tempo Vai demorar Demais Mano Eu acho que Eu tô comendo Que ele Achei Ele sabe Onde digitar Velho Por nada Não Velho Eu acho Que ele sabe Onde digitar Por nada Não Velho Por nada Não Ele sabe Onde digitar Velho Epa Alguém Calma 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 Epa Epa Opa Lembrando Galera O Robô Z Ele é muito útil Pra você Sobreviver Então se Mal Mão Deixar Pra cima De você É só Você Usar O Robô Z Pra você Começar A sair Coisa E você Usa A escapa Sendo Robô Z Que daí As pontas Não sabem Onde você Tá E daí Só você Sai Correndo Usando A melhoria Da Energia Da Viagem Que Que Você Corre Mais Rápido Quando Você Sai Do Robô Z Isso É Uma Boa Melhoria Eu estou Estou Estar Passeando Você Acha Né Cico Garisto Garisto Está Vendo A Minha Saia Minha Bumba Então Vitor Você Tem Azar Você Tem Só 2 Minutos E 10 Segundos Pra Você Conseguir Achar Gente Aposto Que o Vitor Tá Na Sala Eu Aposto Que O Vitor Está Eu Vitor Você Sabe Eu Vou Te Dar Uma Dica A Gente Não Tá Na Porta Dos Gnomos Dica Outra Dica A Gente Está No Parque Eufórico A De Estar No Centro Do Parque Eufórico Eu Vi Até Um Jumim Ali Pulando Lá Meu negócio Eu Tivo 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 A Tivo O Eu Tivo 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 Cipão O Cipo está O Cipo está É, eu acho que quando eu falo Onde o Cipo está, minha vó censura Que isso, Cipo Tá muito Eu sei o mundo dele, corre Corre, Cipo Corre, Cipão Corre, Cipão Ihhh, perdeu Você já perdeu, Vitor Falta 15 segundos Para você achar o Cipo Eu também estou Eu também estou na roda gigante Eu também estou na roda gigante Ih, perdeu Você já perdeu, Vitor Você só tem 2 segundos e acabou Então tá, galera Esse foi o vídeo de Hide e Seek Na PVZ Vamos ter outros vídeos Com outra, mais gente ainda Então, esse foi o vídeo, galera Adeus, galerinha